Oi gente, no Cultura e Minuto de hoje eu vou indicar pra vocês o filme Andar, Montar e Rodeio que vai contar a história da jovem Emily Snard que ela sofreu um acidente e com isso ela vai ficar meio que impedida de realizar um dos seus maiores sonhos que é se tornar a primeira campeã de rodeios. O filme vai contar a história da jovem Emily Snard que após sofrer um acidente ela acaba sendo impedida de montar o que vai fazer com que ela fique muito triste porque ela vê que montar é a sua vida então ela vai ficar muito deprimida e sua mãe completamente desesperada por ver a filha naquele estado vai ajudar das formas possíveis e impossíveis para que a filha não fique naquele estado porque ela acaba percebendo que a filha deixou de ser tudo aquilo que ela era antes do acidente então ela resolve tomar providências e ela vai passar todos os meses de sua filha voltar a montar e realizar o seu grande sonho que é ser a primeira campeã de rodeios então ela incentiva a filha a não desistir dos rodeios e a Emily resolve acatar a ajuda da sua mãe então ela vai, luta, levanta, cai, só que ela vai acabar conseguindo montar novamente e isso vai causar uma felicidade imensurável na vida da jovem e ela vai realizar os seus maiores sonhos que é poder montar novamente e no campeonato profissional que era o seu verdadeiro sonho então ela se joga mesmo que de maneira completamente alucinante porque você fica completamente apaixonado pela jovem porque você não quer que ela desista de maneira nenhuma e o filme realmente tenta mostrar isso para a gente essa determinação que a jovem teve e isso acaba sendo uma inspiração muito grande então a gente acaba torcendo e se emocionando com a história de Emily Música Música Música